O presidente Molusco e o Cristian Pióforo Gente, uma revista muito popular que vende muito no Brasil Diz que aqui agora era país de primeiro mundo E o Brasil era um lugar que dava pra investir muito Será? Por isso estou aqui nesse lugar Um tanto quanto exótico Chamado o que? Vila Mimosa Uma área de lazer muito peculiar aqui do Rio de Janeiro E vamos ver se realmente o Brasil é primeiro mundo bem Vamos ver comigo aqui na Vila Mimosa Estou com colete à prova de balas Um lugar de muito lazer e beleza natural O que não falta é gente bonita, gente divertida Gente, olha quem está aqui! Presidente! Para, o senhor é presidente! Sai daqui dessa balbúrdia! Olha, eu vim esclarecer uma coisa pra vocês O Brasil agora é um país de primeiro mundo Onde é isso? É primeiro mundo, colega? Existe aí o PAC, plano de aceleração dos cacetes E nós vamos acelerar, vamos botar o cacete pra comer O que é que tem aqui, presidente? Tem o que tem em Brasília Tem sacanagem de montão Isso aqui, pé de Brasília, é um céu de anjos, colega Imagina! Isso aqui é uma grande gozação Saudade de você Saudade, mano Não fala que eu mudei muito aqui, não, senão pega a mão pra minha mulher Quantos séculos o senhor tem? Já tem meia-cinco, mas ainda estou em forma Porra, falta pouco por meia-nove, hein, vovô Se eu pego um bagulho desse Pô, do jeito que eu tô aqui É, nem te jogar fora, não, cara Eu, diferente do senhor, dou aos pobres Quanto é o esquema, oizei? Vinte e seis Vinte e seis reais, comida barata pro povo Depois fala que eu não melhorei a situação desse país Tá comendo até bacalhão por vinte e seis, quanto, rapá? Arroz subiu pra dezesseis reais, né? O arroz é dezesseis e aqui tá quanto? Mas vem carne junto, colega É arroz, feijão, carne, beterraba uma vez por mês E o torresminho também que vem às vezes Se esquentou a janta pra hoje e pra nós Tem um frango de padaria, olha que gostoso Eu falo que o povo tá passando fome, olha o tamanho da gordinha ali, ó, de costa Mas pode ser verme, presidente, várias solitárias da pessoa Quantas cestas básicas você consome por mês, sua danada? Mais três O Brasil é campeão em exportação Exporta o quê? Carne brasileira Você acha que a nossa carne é de primeira? E não é? Não é não, presidente Por quanto a menina vende cada marmita aqui no seu bar? A partir de vinte e seis A partir de? Por que vai ficando mais caro? Depende do ingrediente Se tiver lombinho? Aí aumenta um pouquinho Quanto você já fez hoje? Sete Menina, sete vezes vinte e seis? Colega, quase cento e sessenta E você? Ai, não sei, eu não falo pra ninguém me assaltar lá fora Você aceita cartão corporativo? Não, eu aceito dinheiro vivo Olha essa poupança, Cristian Isso é um RDB, colega Quanto tá rendendo a poupança hoje, mais ou menos, no capital aí? Dez, vinte por cento Cento em cima, né, colega? Dez por cento em cima Muito obrigado, daqui a pouco eu vou entrar com o meu plano aí, tá? Eu vou lançar o Roda Bolsinha Família Vai me dar seu plano? Eu te dou meu pacote, você aceita? Se falta coisa no dedo, falta lá embaixo, não acredita Você já conhece a dança do Redondo? Ainda não Onde, onde o povo leva no Redondo Onde, onde o sempre leva no Redondo Quanto é meu corporativo no seu Redondo Quanto é meu corporativo no seu Redondo Fome zero no seu Redondo Fome zero no seu Redondo CPMS no meu Redondo CPMS no meu Redondo Minha salão no seu Redondo Minha salão no seu Redondo Eu disse, vai magrisando, vai magrisar Vai magrisando, vai magrisar Vai magrisando, vai magrisar Então, chão, 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 chão Muita gente dança no Redondo aí? Ui, com certeza Eu invisto no trabalhador, você quer ver? Quantas vezes por dia você pega na enxada? Ah, várias vezes Viu, idiota? Quantas tatuagens? Dez Olha, cada tatuagem é pra cada homem que você matou Não foi da nada A mais bonita é essa Que que é isso, não fala não, que que é isso aqui? É o Fluminense É o... Não é não? Depois viu que sou burro Você é a filha do capeta Gente, que que é isso? Pra que desfile de Langerina Gimenez? Olha isso, chiclete de tutti-frutti mastigado Olha só Sai da rua, porra Elas vão ser atropeladas Porque o senhor não alarga essas ruas Você que fica largando as suas coisas Colega, o que eu alargo é meu e é muito bem pavimentado A senhora já se aposentou? Quanto tempo a senhora trabalhou? Quarenta anos Mas se der cinquenta, a senhora ainda vai? Tô Tô Tô, alô Ah, bichinha, meu amor Ei, presidente querido na Vila Mimosa É do Emílio? É do Emílio É? É Isso é o seu avô Que igreja que você frequenta? Não, por enquanto eu não tô frequentando a igreja nenhuma Tá, eu não tô na Bezbeliana, mas eu larguei Mas aqui você frequenta? Aqui eu frequento Acha ele um bom presidente? Eu acho Toma, Baitola Mas você acha que ele tem teu terceiro mandato? Vem Toma, Baitola É o melhor presidente que vai É o presidente gostosinho É uma delícia Sanduíche do presidente, a primeira vez Sanduíche do presidente, mostra aí como é que é Já já vai sair o hot dog aqui, não vai dar certo As casinhas onde a gente frequenta E vai lá, tchaco-tchaco na buchaca Apenas 25 conto Gente, é um verdadeiro açougue humano É um puxadinho do prazer Olha que maravilha que é isso aqui, Cristian Pio Presidente, o homem tem que ser muito homem Porque isso aqui me broxaria, colega Olha isso Tá limpeza Cadê a cidadania do povo pra cuidar disso, presidente? O povo gosta Alguém ganhou dinheiro e fez um puxadinho triplex Olha que gostoso Esse é o país de primeiro mundo Primeiro mundo aonde eu vi um monte de jovem, sabe Se prostituindo por 26 reais Faltando dente na boca Sem terminar segundo grau Mãe de três filhos Sujeira Falta de higiene Cafetinagem O senhor quer mais o que? Me falar com isso aqui Olha, esse é o primeiro mundo que Deus deveria olhar pra ajudar Esse é o primeiro mundo que você tem que evitar, colega Gente, até a próxima Brasil, primeiro mundo Vila Mimosa Qualquer dia, tamo aí Meu Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato idoneiro Agora Agora